MÚSICA 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 Você não está sozinha Você nesta casa E mais que ainda Você é a própria felicidade MÚSICA Delícias de amor vou viver Pois você voltou Meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada que eu satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho, meu bem, o que você procura Você tem pra mim tudo, eu muito mais